Ela não deu valor agora se arrependeu Perdão não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo seu sorriso Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo ia virar E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando o preço Ficar em nove com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Tô curtindo e você aí só achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Ela não deu valor, agora se arrependeu Perdão, não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelos seus sorrisos Agora só te odeio e você sabe disso Te avisei que o jogo ia virar E esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Ficar em novinha com o teu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só achar Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Eu prometi pra minas chamar mais ninguém de amor De vida Mas o teu beijo foi tão quente Que até meu coração queimou A língua Olha o tamanho da sua responsa Eu tava no meu canto e você veio provocar O seu beijo, tua boca É golpe baixo, sua vozinha roca O teu beijo, sua boca É golpe baixo, sua vozinha roca Dá teu jeito Porque o coração do molequinho ficou desse jeito Assim, assim Apaixonadinho Assim, assim Apaixonadinho Dá teu jeito Porque o coração do molequinho ficou desse jeito Assim, assim Apaixonadinho Assim, assim Apaixonadinho Olha o tamanho da sua responsa Eu tava no meu canto e você veio provocar O seu beijo, tua boca É golpe baixo, sua vozinha roca É golpe baixo, sua vozinha roca Teu beijo, sua boca É golpe baixo, sua vozinha roca Dá teu jeito Dá teu jeito Porque o coração do molequinho ficou desse jeito Assim, assim Apaixonadinho Assim, assim Apaixonadinho Apaixonadinho Porque o coração do molequinho ficou desse jeito Assim, assim Apaixonadinho Apaixonadinho Assim, assim Apaixonadinho Apaixonadinho Ontem Ontem a gente ficou E eu tenho o que falar Já tá batendo a saudade da sua boca Coração perdeu o freio Ele capotou Nunca senti essa vontade louca Acho que eu me apaixonei E eu não tô te enganando Deixa eu te falar, bebê Quando eu fico, eu fico Quando eu amo, eu amo Cúpido veio de fuzil Que mané de flecha Foi amor a queima roupa Quando eu vi já era Ele veio de fuzil Que mané de flecha Foi amor a queima roupa Quando eu vi já era Já era Já era Já era Ontem a gente ficou E eu tenho o que falar Já tá batendo a saudade da sua boca Coração perdeu o freio Ele capotou Nunca senti essa vontade louca Acho que eu me apaixonei E eu não tô te enganando Deixa eu te falar, bebê Quando eu fico, eu fico Quando eu amo, eu amo Cúpido veio de fuzil Que mané de flecha Foi amor a queima roupa Quando eu vi já era Ele veio de fuzil Que mané de flecha Foi amor a queima roupa Quando eu vi já era Já era Já era Já era Nunca mais eu volto pro seu mundo Dessa vez prometo de pé junto Não é da boca pra fora que eu te esqueci Já jurei pela mãe, pelo vô Não cumpri mais coisa do amor Tudo de boa, vai e volta, acabou Tá tudo dando super certo Por favor, tira essa boca daqui de perto Tira essa boca de perto E qual a chance? Deu volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 Qual a chance? Deu volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 Tá tudo dando super certo Por favor, tira essa boca daqui de perto Tira essa boca de perto E qual a chance? Deu volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 Qual a chance? Deu volta pra você Eu vou dizer a chance De um dia eu te querer de novo Qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 DG E bate Dá uma estrona É o 21 Ferranes Vai contar sua versão da história então Pra todo mundo Se acha justo Vou sair de errado De safado Ainda pior De vagabundo É o fim do mundo Tu não falou das M que tu fez Daquela conversinha com teu ex Na casa da minha mãe naquela vez Sei lá, talvez Tu virou santa em pouco menos de um mês Cê quer os prints eu tenho Cê quer os 20 eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar Que eu boto fé Que você vai se arrepender Cê vai se arrepender Cê vai se arrepender DG E bate E bate 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 Dá uma estrona Vai contar sua versão da história então Pra todo mundo Se acha justo Vou sair de errado De safado Ainda pior De vagabundo É o fim do mundo Tu não falou das M que tu fez Daquela conversinha com teu ex Na casa da minha mãe naquela vez Sei lá, talvez Tu virou santa em pouco menos de um mês Cê quer os prints eu tenho Cê quer os 20 eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar Que eu boto fé Que você vai se arrepender Cê vai se arrepender Cê quer os prints eu tenho Cê quer os 20 eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar Que eu boto fé Que você vai se arrepender Cê vai se arrepender DG E bate, 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 bate Dá uma estrona Para de dizer que você me der longe Se ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mete Dá pra ouvir nos olhos sua intenção Cê quer o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te medir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sempre foge É pra não se machucar Então para de querer se enganar Sempre foge É pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh 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 Seu amigo é longe e ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra abrir os olhos sua intenção Sei que é o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É a voz Alta aí, playboy E sabe aquele beijo que me deu Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sou meio todas as frases de amor Saudade vai bater Volta por meus braços Pra mim ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim No mundo inteiro só tem eu E sabe aquele beijo que me deu Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor Saudade vai bater Saudade vai bater Volta por meus braços Pra mim ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração Saudar eu Eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim No mundo inteiro só tem eu Em nome da pressa e chance Uma promoção Ezevedo Alta e Flegó Fim de tudo Alta e Flegó Fiz tudo para te fazer mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois do ex-noite de amor Você vem fingindo que nada rolou Quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Do que você E quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Nós somos aquele otário Nós somos aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Que vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Do que você Do que você E você sempre me falou Que não ia desistir Hoje as noites são tão frias Sem você aqui É que tava complicado Tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez E desistiu partir E agora eu estou sozinho Sinto a falta Do teu carinho Mas não vai acabar aqui não Sei que vai se arrepender Então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço Sem o teu abraço Não sei mais o que faço Sem o teu amor Tua ausência é foda Solidão é mato Alguém aqui te ama Quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço Sem o teu abraço Não sei mais o que faço Sem o teu amor Tua ausência é foda Solidão é mato Alguém aqui te ama Alguém aqui te ama Quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço Porque eu não sei mais o que faço Sem o teu abraço Você tem a mãe E o jeitinho certo de ganhar meu coração As vezes ela briga As vezes ela briga Mas a gente é tipo rima Ela voeu pro seu colchão Eu sei que adora Já quando eu puxa Quando eu puxo o seu cabelo Cabelo Aí não vejo no pescoço Já rola o cheque bate Aí não tem mais jeito Amor safade Amor safade Foi desse jeito É gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Amor safade Amor safade Foi desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Você tem a mãe E o jeitinho certo de ganhar meu coração As vezes ela briga Mas a gente é tipo rima Ela voeu pro seu colchão Eu sei que adora Quando eu puxo o seu cabelo Ainda vejo no pescoço Já rola o cheque bate Aí não tem mais jeito Amor safade Amor safade Amor safade Foi desse jeito É gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Amor safade Amor safade Amor safade Foi desse jeito É gostoso Quando eu fico por baixo Deixe ela por cima de mim Em nome da O medo O medo de beijar sua boca Acendeceu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Que ia ser para sempre O medo Já tô morrer Foi dar um aulezinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um caixãozinho E nosso lovecast Que ia ser para sempre Sempre para sempre Só um caixãozinho Segura mais Alô Black CD Alô Black CD A gente briga toda hora O coração que sofre É tão frágil Que chora É normal É coisa de momento Ela me manda ir embora 10 minutos Tô de volta É saudade Liga-me querendo Eu fico indeciso Eu não sei se vou Eu fico É tão bom Quando a saudade aumenta A vontade é mais forte Mas o coração que sofre É tão frágil Ele não aguenta Que novinha do carai Que sabe como faz Tem um beijo violento Tem um beijo violento Que novinha do carai Que sabe como faz Que sabe como faz Por isso quer meu fechamento A gente briga toda hora Que no coração que sofre É um coração que sofre É um coração que sofre Tem um beijo violento Que novinha do caralho Que sabe como faz Por isso quer meu fechamento Pode arrumar as malas Vive e mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar de um sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem, vem, vem Que eu quero só ser mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E pra cantar comigo Meu parceiro Exo Rabelo Deixa comigo, Bruni Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Já imaginei a gente No lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém WR no beat Tô preocupado comigo Tô olhando suas fotos, imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor e você me olhando como a mim E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Gabi Lopes Tô preocupada comigo Tô olhando suas fotos, imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor e você me olhando como a mim E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Oh, eu queria ensolar essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza desses meia boca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um espetinho e duas ceva É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baragadá com seu berenguetê Oh, eu queria ensolar essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza desses meia boca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um espetinho e duas ceva É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor É o que? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você Foi meu baragadá com seu berenguetê Se isso não é amor Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Foi meu baragadá com seu berenguetê Faz um sinal de da avizade Olha Olha, como você tá mudada Não quer mais saber de nada E nem ninguém Parece que esqueceu Até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe E a saudade vem A solidão eu já conheço Nunca perdoou ninguém Te acha a dona do mundo Brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Tenha certeza Pode ter certeza Baby Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Olha como você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e já cabe a saudade vem A solidão eu já conheço, nunca perdoa ninguém Te acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar Vivendo de amor vagabundo, isso não vai te valorizar Tenha certeza, pode ter certeza Baby, ei baby, eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Pode, 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 pode Pode da minha casa Pode, pode, pode bakın, pode Bate não estunda Batidão estronda e DG, DG, EG Batidão estronda e DG, DG A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chego perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chego perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Ai o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa bem certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Ai o moleque enlouqueceu É o brininho Beijinho Beijinho e bate 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 Dão Estranho Acordei peguei a celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando o carinho Disse que queria ir além Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me é feliz Pra saber se é verdade Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me é feliz Pra saber se é verdade Eu não sei se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me é feliz Pra saber se é verdade Alguém me é feliz Eu não sei se estou sonhando Alguém me é feliz Se for sonho deixa eu dormir Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me é feliz Pra saber se é verdade Eu não desisto sonhando O que é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Todou a opressão O trator da brigadeira Pode ser amanhã Hoje não dá mais Foi lindo, bonito, perfeito Mas ficou pra trás E a culpa não foi minha Foi uma escolha sua não querer me amar O mundo dá voltas e agora chora querendo voltar Hoje é você que corre atrás Implorando o meu amor Que pena, por favor, entenda Acabou Hoje é você que corre atrás Implorando o meu amor Que pena, por favor, entenda Acabou Isso daqui é mais um sucesso do trator da brigadeira Toda a opressão Pode ser amanhã Hoje não dá mais Foi um sucesso do trator da brigadeira Foi um sucesso do trator da brigadeira Foi um sucesso do trator da brigadeira Que pena, por favor, entenda Que pena, por favor, entenda Acabou Acabou Hoje é você que corre atrás Implorando o meu amor Que pena, por favor, entenda Acabou Lá, 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 lá É o anzinho Danibala no beat Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundos distintos Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano Seguindo ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Nasce assim Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano Seguindo ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance O rei do batidão E não vai adiantar nada Vim fazer o certo na hora errada E falar de amor Depois que acabou Quando eu te dei tudo Você não quis nada Olha só o estrago Que você causou Me machuquei Você nem ligou Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem amor Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Não vai adiantar de nada Você quer fazer o certo na hora errada Mais um sucesso Vem o batidão E não vai adiantar nada Vim fazer o certo na hora errada E falar de amor E falar de amor Depois que acabou Quando eu te dei tudo Você não quis nada Olha só o estrago Que você causou Machuquei Machuquei Se nem ligou Machuquei Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem amor Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Vou cair do homem Mais um levantar de Deus O rei do batidão Especialmente pra todos vocês aí vai Amar 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 é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Pra que o nosso sentimento possa inovar Porque se evitar amor Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite sem beijinho Tá me junto ou separado Tem casal que espalha da foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva Eu ainda acredito Eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro Cleilton CD O melhor do som automotivo Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira É mentira É mentira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Amar Amar É tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar todo tempo Pra que o nosso sentimento possa inovar Porque se evitar amor Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite sem beijinho Tá me junto ou separado Tem casal que espalha da foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva Sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro Tem a boca virada Tem a boca de tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe o bairro vira É mentira É mentira Cleilton CDs É verdade É verdade É verdade O que é é Lalalalalala Tururururu Religion Olá A maré só um sagrado pra quem sabe é mar Total emprego Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro você não me aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não me escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga Aquela niga Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro você não me aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não me escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga E aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga E aquela niga Aquela niga Aê 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 LX, eu preciso falar com você Sinta, gente, pode falar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a decisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu travo a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixei de ver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto sim, é sim ou não Só de pensar o dia a te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vê mais perto que eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Minha vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Sucesso! Neto LX E ela traz reis Vingadora Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Jaquinha E o que? Tu tá ligado aqui Tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala pokémon Se duvidar eu mostro pra mim Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Só quem sabe joga a mãozinha pra cima Enquanto Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Veja que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor 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 Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Quem tá solteiro joga a mão pra cima e balança aí Vai lá, vai lá, pra cá, pra lá, 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 vai Tô tão pressa Ai meu amor 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 Eu sou do tipo que não fala pokémon Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Quem sabe canto mais alto possível aí Deixa eu te chamar Deixa eu sentir Deixa eu sentir Deixa que a nossa Ui Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir Deixa eu sentir Ai meu amor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Só minha Ah Aham Bora lá Bora lá Bora lá Quem gostou faz barulho Quem gostou da música. Fá barulho Fá barulho Fá barulho É a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Se amar então Sem você a vida não tem sentido É tão ruim Princesa Por favor vote pra mim Eu te amo meu amor Princesa Por favor vote pra mim Eu te amo meu amor Princesa Por favor vote pra mim Eu te amo meu amor Princesa Por favor vote pra mim Swing dos Traquinos ST Studio Porrada digital Desde quando você se foi Me dói demais Dentro do meu coração Tento te esquecer Mas acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Se amar então Sem você a vida não tem sentido É tão ruim Princesa Por favor vote pra mim Princesa Eu te amo meu amor Princesa Por favor vote pra mim Eu te amo, meu amor princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor princesa Por favor, volte pra mim Swing dos Traquinos, o som da diferença E você que perdeu o cabaço também, vem aqui no palco É lembrado? Amo você, preciso saber Se você já me esqueceu Quando te encontrar, só quero falar Que meu coração é cedo E eu, sei que é preciso perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Se eu recostar Se eu recostar Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Fizemos se do lado, tá tudo errado Então faz assim, pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pirei, quando percebi que eu vou cuidar de mim E sem você do lado, tá tudo errado E me entrega logo Já não aguento Você tá na minha Já tô chapando Já tô chapando E qual é a tua Quem me falou Foi eu E quando o Dodô Apagou a luz Por que voar Por que voar Eu te agarrei Eu te beijei novinha Te conquistei novinha E novinha E novinha Eu te agarrei novinha Eu te beijei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha E novinha E novinha E novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Lá com a dívida, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto Você tá na minha, eu também te quero Estourou, esse é o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que um pouco eu sei que tá afim Eu já tô chapando em qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dodô apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode ir pra, eu te beijei novinha Pode ir pra, te conquistei novinha E novinha, e novinha Eu te agarrei novinha Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Roda Hoje é um Demisque Produções Acho que estou amado pela primeira vez Meu olhar tão pago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar, passei amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Volta aí, Playboy, falando de amor Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar, passei amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Não sei Não sei Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando ao mesmo sem saber Que regra o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem Nayara É o bruninho Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração dessa pessoa não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando ao mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Menina, me dá sua mão Deixe bem antes da gente Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia a dia encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Menina, me dá sua mão Pense bem antes da gente Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei, amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tampa de rancor Eu preciso muito te falar Ei, amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Batida ou estrada Vem comigo, vem Vem com ela Vem, chama Meu nenê Vai Quilo na hora Chama Vai Vai Vem com ela Tchau Mar, eu cedei Ou mora o que lagoa da palha Menina, me dá sua mão Pense bem antes da gente Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas faltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tão tarde e o enrocor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a aposta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Perfurou o meu colete a prova de amor Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a aposta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Pedi, pedi, pedi O rei dos esqueminha se apaixonou O rei dos esqueminha se apaixonou É o Daivley, vai falar o diabo Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim, ruim pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Vou tentar te esquecer, mas o meu coração não entende Que nuvem fechando esse bar, afogando a saudade do querosene Um beijão de escopo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba Um beijão de escopo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu vou largar na estrada Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida na ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Repertório novo do Playboy Dale Black CDs Viu o orgulho cair quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentar te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do querosene Vou beijando esse cor Pra abração das garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu vou largar na estrada Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse cor Pra abração das garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu vou largar na estrada Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida na ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Vai falar do diabo Bota uma dose aí que hoje eu vou beber na intenção dela A batidão Romário Cidês O Moral de Lagoa da Vale Eu que te ensinei andar de bicicleta E ali já nasci o verdadeiro amor Fico lembrando e rindo que a gente brincava Você minha paciente e eu seu doutor A nossa cabazinha do quintal já era O cachorro da vizinha ele der fogo Oh, 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 oh Ainda lembro do primeiro beijo que me deu Fechei os olhos e o beijo Oh, 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 oh O céu caiu, paralisei, o coração tremeu Foi aí que conheci o amor Vamos ficar feliz Meu céu na cadeira de balão Com nosso neto correndo pelo campo Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar feliz Acordando às cinco da manhã Põe o meu café Descate a minha maçã E assim vamos até o fim Oh, bate, dois, trota Puxa Vem comigo, vem Vem com ela A sofrência aqui, viu, bem essa Pode vir, vai Ainda lembro do primeiro beijo que me deu Fechei os olhos e o beijo Oh, 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 oh O céu caiu, paralisei, o coração tremeu Foi aí que conheci o amor Vamos ficar feliz Meu céu na cadeira de balão Com nosso neto correndo pelo campo Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos ficar feliz Acordando às cinco da manhã Põe o meu café Descate a minha maçã E assim vamos até o fim Oh, bate, dois, trota Um, 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 bate, dois, trota Eu sei que não Nossa história Vê se agora sai o beijo, né? Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou fui eu É o arraia dos CDFs Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Ela tá faz meia hora que tá pedindo Assim, ó Mas hoje eu sei É você O meu amor Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Minha alma é Você foi sem querer Que eu magoei Que eu magoei Tanto você Não soube escutar Aê Bruno Tamo junto É o Bruno Gera Alô Gera Alô Rudy Tamo junto Eu não pude imaginar Que pudesse amar Aguentando assim Atenção, Hélio Atenção do Hélio Compasse aqui do lado do palco Mas hoje eu sei Minha cara metade É você E o meu O meu amor Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea É você Felipe Mendonça O bestinha É o homem Aproximada Daqui a pouco Tem o reino O matinal É o Itaipu Alandas Encomendas Mas hoje eu sei Tamo junto E o meu O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea É você Porque te amo Minha alma Alta e Playboy É apertório novo E relaxa Você tá na minha E eu também te quero E larga de vestir Na nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de vestir Na nossa casa é sério Me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar E quando o Aldaia Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha O Novinha O Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha O 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 Novinha E relaxa Você tá na minha Eu também te quero E larga de vestir A nossa casa é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Se tá na minha Eu também te quero Larga de vestir A nossa casa é sério Me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua E me falou Foi o teu olhar E quando o Aldaia Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha O Novinha O Novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha O Novinha O Novinha O Novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha O Novinha O Novinha O Novinha O Novinha O Novinha O Novinha Eu decidi camisa larga e o boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz seis dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E o que? Vai! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho Então Que Deus pintou e jogou fora o pincel Doutor Pessoa Alvin E me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e o boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito A sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora Dona Maria, vai! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vem aqui Só pra te falar Abra aqui, deixa eu entrar Por favor, quero explicar Pra você Não quero te perder Abra aqui, deixa eu entrar Por favor, quero explicar Meu amor O que passou, passou Abra aqui, por favor Vem comigo, vem Vem com elas Mais dançona na produção Alô J. Ives Alexandre de avião Vem comigo, vai Deixa a conta Que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decora o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Vacilei Vacilei Te retraí Não pensei Vem aqui Só pra te falar Abra aqui, deixa eu entrar Por favor, quero explicar Pra você Não quero te perder Abra aqui, deixa eu entrar Por favor, quero explicar Meu amor O que passou, passou Abra aqui, por favor E para todas as nove Me acima E ao mar Amei Gostar Mas agora não quero Não Era uma briga Em cima da outra Garota não Era uma briga Em cima da outra Sai com suas amigas Pra lá Cuidado pra elas Não te dão perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas Pra lá Cuidado pra elas Não te dão perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas Pra lá Cuidado pra elas Não te dão perdido E ao mar Amei Gostar Mas agora não quero Não Era uma briga Em cima da outra Garota não Era uma briga Em cima da outra Sai com suas amigas Pra lá Cuidado pra elas Não te dão perdido Sai com suas amigas Pra lá Cuidado pra elas Não te dão perdido DJ segura a case Cuidado pra elas Não te dão perdido É o Cleitinho Do Bela Vista Para todo o Brasil Estourou Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica baba Quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica baba Quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha novinha Que será que a nossa vibe Que será que é essa vibe E o teu sabor accounts de meu amor oston E o teu Repertório nova senhora Olha onde eu vim lá Mais uma vez eu quero Eu nunca ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Quem sabe canto vai Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido Quem tá solteiro dá um gritão E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Nunca ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mais uma produção dos Traquinos Swing dos Traquinos O som da diferença O som da diferença Eu já liguei Tentei me explicar Mas você não atende Desliga o celular Tem nenhuma não Pra você não ligo mais Você não me merece Vou te deixar em paz Se é isso que cê quer Então vai Sai da minha vida E não volta mais Se é isso que cê quer Então vai Depois não reclama Se eu não quiser mais Se é isso que cê quer Então vai Sai da minha vida E não volta mais Se é isso que cê quer Então vai Depois não reclama Se eu não quiser mais Eu já liguei Tentei me explicar Mas você não atende Desliga o celular Tem nenhuma não Pra você não ligo mais Você não me merece Vou te deixar em paz Tem nenhuma não Pra você não ligo mais Você não me merece Vou te deixar em paz Se é isso que cê quer Então vai Sai da minha vida E não volta mais Se é isso que cê quer Então vai Depois não reclama Se eu não quiser mais Se é isso que cê quer Então vai Sai da minha vida E não volta mais Se é isso que cê quer Então vai Depois não reclama Se eu não quiser mais Swing dos Traquinos E não volta mais Você não vai subir